Fala galera, vocês tão bons hein mesmo? Galera, trocar uma ideia com vocês hoje aqui de um assunto que me interessa demais né, que é Tenerê e a Yamaha. Vocês sabem que eu gosto, vocês estão aqui no canal provavelmente porque vocês gostam também ou se interessam por alguma. Galera, eu vim falar a respeito aí do assunto da Tenerê 320. Galera, eu não acredito nesse projeto, certo? Eu acredito que a Tenerê 250, que deixou muita saudade em mim e em várias outras pessoas, galera, hoje ela é a Lander 250. Entendeu? A Yamaha trocou a Tenerê pela Lander. Ela misturou a Tenerê antiga com a Lander antiga e fez essa nova Lander 250. Tanto que ela já tem acessórios da Jive né, fabricado pela Jive para vender para a gente na concessionária, tem mercado livre, tem para todo lado, acessório original, tipo bolha, baú, essas coisas assim, que já é para você viajar com aquela moto ali. Tá certo, ela perdeu ali 2 litrinhos no tanque e tal, mas isso aí não vai mudar a sua vida não. E olha o que eu sei que eu estou falando hein, eu já andei 5 países numa Tenerê 250. Então isso aí não muda a sua vida não. A Tenerê nossa antiga é a Lander. Ponto. Agora, questão do povo falar a Tenerê 320. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O projeto é outro. O projeto de motor, se eles fizerem isso, eu acredito que é um tiro no pé. Eu não compraria uma Tenerê 320 com motor de alto giro por 30 mil reais, ou quase isso. Que é o que está acontecendo com a Versys. Não que a Versys seja ruim, mas é uma moto maravilhosa. Mas é um motor girador que não é próprio para aquilo ali. O povo fala, ah, beberrão. Beberrão nada. Vai a 110 km por hora que ela faz 22, 23, 24. Nessa viagem que eu fui, Tenerê 250, tinha um amigo nosso, numa Versys, e fazia era isso. Então, gente, o que eu esperava, espero, da Yamaha? Uma Tracer 320. Aí sim. Aí nós estamos falando do motor certo, no quadro certo. Aí sim, teria mais uma moto que agrega, agrega, de verdade. Tracer 320. Carinha de Tracer 700, com motorzinho 320. Aí o projeto já está quase pronto. Ele já tem a MT-03. Então, quer dizer, já tem o quadro, já tem o motor. Só colocar uma suspensão mais alta, uma cara agressiva, igual da 700. Pronto. Aí sim, a família casava, né? MT-03, Tracer 320 e a R3. Aí ficava top. Abraço para vocês. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí E aí